Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora e o local. O meu nome é Emílio Tavares Lima. No vídeo de hoje, quero-lhe convidar a criar o website para o seu serviço, para o seu negócio, para o que quer que seja. A sua presença online é impertinível nos dias que ocorre, nos nossos dias. E ainda será muito mais nos próximos tempos. Entretanto, sem mais demora, vou-lhe convidar a seguir os próximos 6 pontos que vou alincar para lhe mostrar o quão imperativo é ter o seu website para os serviços que quer divulgar, ou o seu negócio que quer divulgar, ou que já tem, ok? Vou já partilhar consigo o meu ecrã para poder ver a apresentação que preparei para lhe mostrar e convencer que realmente precisa ter um website para poder continuar o seu negócio e fazê-lo crescer o mais rapidamente possível. Eu estarei por cá. Gostaria agora a perguntar, mas porquê? Que me convida a fazer. Sim, eu faço o website. É esse o serviço que quero divulgar. Vou-lhe mostrar exemplos do site que já criei para os clientes e editor de vídeo, se precisar também. Bem, sem mais de longa, vou partilhar o ecrã agora para podermos falar. Nos dias que ocorrem, quem precisa de um website? Bem, mais adiante vou responder essas questões todas. Para já, como disse há bocadinho, se precisar de mim, estou aqui e deixo no final deste vídeo bônus, por isso não saia deste lado e também contactos possíveis para estabelecer este vínculo e ter o seu negócio online. Vou mostrar seis principais razões pelas quais o seu negócio deve estar online. Para iniciar, coloco-lhe uma pergunta. Quantas vezes por dia procuramos na internet por horários de abertura de uma loja ou de um produto? Quantas vezes não recorremos a Google para nos ajudar com essas informações? Quantas vezes já procurou no Google um restaurante quando quer sair com os amigos ou familiares para um jantar? Ou simplesmente uma farmácia de serviço para encontrar e resolver uma situação de emergência a altas áreas? Quantas vezes não o fizemos? Bem, eu arriscaria dizer que provavelmente foram muitas vezes. Mas, como os números não se enganam, a estatística mostra-nos que, pelo menos, as pessoas passam diariamente, em média, 7 horas online. A média é mundial. Obviamente que haverá pontos no mundo com menos e haverá pontos com mais tempo online. Mas, sim, a média do tempo que as pessoas passam na internet é de 7 horas por dia. Ora, podemos fazer matemáticas e multiplicar vezes semana, vezes meses, meses e, por ano, perceber que, realmente, precisamos estar online porque é lá onde as pessoas passam mais. Mas, pronto, vamos ver mais um bocadinho. A estatística diz-nos sim, como referi a bocado, a média das pessoas passam mais de 7 horas por dia online. Como se isso tudo não bastasse, prevê-se um aumento exponencial deste número nos próximos 10 anos, para mais do que dobro. Ou seja, em vez de pessoas passarem mais de 7 horas, podem passar mais de 14 horas nos próximos 10 anos. Com o avanço tecnológico, melhoramento da velocidade da internet e tudo mais. Este número está para aumentar muito mais. E, outro sim, como disse, vou-vos apresentar 6 pontos. Se é mais de longa, aqui estão. 6 principais pontos que o levaria a criar, hoje, o seu negócio online, o seu serviço, divulgar o seu serviço, ou vender um produto, ou divulgar. E já o veremos. E também, não só credibilidade, estar junto aos clientes, a concorrência, controlar o seu negócio, testemunhar ou passar, divulgar, testemunho dos clientes satisfeitos que vai tendo. E estar aberto 24 horas. São 6 pontos, apenas, de que preparei para falarmos isso, hoje. Para lhe mostrar e convencê-lo que, sim, se ainda dúvida houvesse da sua parte, se deve ou não estar online ou divulgar o seu negócio, divulgar o seu serviço, depois deste vídeo, essa dúvida estará dissipada. Disse que, no ponto número 1, é a credibilidade. Porquê? Ao fazer negócio, a credibilidade é importante. Ao fazer negócio com as pessoas, automaticamente, precisamos de ser pessoas credíveis. E as pessoas precisam nos ver como as pessoas credíveis. Para além de sermos, e sermos vistos como, temos que agir como tal. Temos que fazer com que essa confiança passe num olhar. Alguém olhe para os serviços que temos estado a apresentar, os produtos que temos estado a divulgar, e deixar com que o nosso trabalho faça barulho. Ou seja, ter um website aumenta a credibilidade do seu negócio ou do seu serviço exponencialmente. Mas, mais do que isso, os clientes têm mais probabilidade de confiar no seu negócio ao visualizarem os produtos ou as provas e testemunhos dos outros clientes no seu site. Os clientes que já tenham utilizado o seu site. Não só será mais fácil para os seus clientes encontrá-lo a si, ou encontrar o seu serviço, o seu produto, como também poderão chegar a mais clientes. Ou seja, poderá a sua empresa, o seu negócio, poderá chegar a mais clientes possíveis. E a sua empresa terá todas as ferramentas, todos os elementos, para fazer um plano de publicidade e elaborar ação de marketing para melhor comunicar com eficiência e divulgar junto aos clientes que vai tendo, certo? Ok. Entretanto, disse-se no início que é fundamental que sejamos junto aos clientes. Chegar junto aos clientes. Como? Ou seja, nós temos que estar onde os nossos clientes estão. Estar onde os clientes passam mais tempo. Por isso as lojas físicas são criadas nos sítios onde os clientes frequentam mais. E hoje em dia, essa tendência está a inverter. As pessoas passam muito tempo online. Dante gera a televisão, as publicidades seriam canalizadas à televisão para, num horário nobre, as pessoas conseguissem ver a divulgação dos produtos e serviços. Mas hoje em dia, toda a gente tem um smartphone. Toda a gente vê o telemóvel. Passam horas com o telemóvel. Entretanto, quer do telemóvel fazemos as compras cada vez mais. Não só na Europa, como já em muitos países da África. E quem, em África, começar a marcar presença, obviamente que estará a dar um passo à frente em relação à concorrência. À concorrência, já lá vamos. Já vamos falar disso. Ou seja, o seu negócio deve estar onde os seus clientes estão. E neste momento é online. Para além disso, não só será mais fácil para os seus clientes encontrá-lo, como já havia referido, mas sim poder comunicar com eles de uma forma muito eficiente. Saber os seus gostos, conhecer o cliente para poder saber exatamente qual é o produto que estão à procura e poder servir. Legal. Ok. Concorrência, como disse há bocadinho, vou falar muito sucessivamente. Sim, é importante conhecer a sua concorrência. Fazer um análise SWOT com os dados que a inteligência artificial por detrás do nosso site vai nos fornecendo. Quem são os clientes? Que idade? O que é que procura? Toda essa ferramenta. Ao fazer o análise SWOT, de conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, a concorrência, pontos fortes e pontos fracos, e quais são as ameaças e oportunidades que existem no mercado, todos os elementos que o seu site vai juntando irá permiti-lo conseguir fornecer ao cliente o que realmente quer e conseguir ganhar mais clientes e ter mais ganhos ou reconhecimento, se for o caso de divulgação apenas de serviço ou mais. Ou seja, concorrência é fundamental. Não ter medo da concorrência, mas conhecer, estudar a concorrência para melhor poder contornar e ultrapassá-lo ou competir melhor. É altamente provável que, pelo menos alguns, se não muitos dos seus competitores ou concorrentes tenham já uma presença online. Portanto, os potenciais clientes que procuram os produtos ou serviços que oferece podem ir parar ao seu concorrente. Faz sentido, certo? Se eu não estiver e o cliente não tiver tempo de deslocar até a mim, vai à procura online e vai encontrar alternativas. Pode ser... Alternativas podem ser iguais ou similares ou próximos e vai para o concorrente. E para que isso não aconteça, obviamente, deve estar online e deve acompanhar a tendência. Outro sim é, claro, todo o serviço, todas as empresas, todo o nosso trabalho deve ter um bocadinho de nós. E se tem um bocadinho de nós, isso quer dizer que temos que ter controle da nossa vida, da nossa empresa, dos nossos serviços. E como é que podemos fazer isso? Estar online permite-nos dar aquele empurrão. Boost your brain, boost your service. ter o nosso... Ter controle do nosso serviço. E, como disse há um bocado, a inteligência artificial, hoje, por detrás da tecnologia, permite-nos fazer recolher todas essas informações para melhor poder controlar onde estamos a falhar, o que é que estamos a fazer mal e o que é que podemos melhorar e saber que passos devemos dar para, muito rapidamente, consigamos contornar todo o transtorno que vamos tendo no negócio ou obstáculos que vamos tendo e dificuldades que vamos tendo. Certo? Ótimo. Ou, estava eu a dizer, ter o seu próprio website significa que tem um maior controle da sua marca, do seu serviço online. Por outro lado, há muitas possibilidades de aumentar a sua criatividade e promover a sua marca, o seu negócio, o seu serviço online, de modo a provar aos clientes que está ao contratar o seu serviço, estarão a fazer a melhor escolha, porque têm a melhor alternativa, a melhor proposta. Outro sim é podermos recolher e divulgar, claro, os feedbacks que os clientes vão nos dando. Os clientes satisfeitos dão reviews ou feedback ou testemunhos e isso é importantíssimo para a evolução do nosso negócio. Como? Ótimo. Obviamente que, se ainda não o faz, é importante começar a fazer. Imaginemos que tem um carro a levar por uma oficina na zona. Morou por uma zona nova, não conhece nenhum mecânico de confiança que já era tradicional levar lá o seu carro. Mas hoje, o que normalmente as pessoas fazem? O que se faz? Vou à oficina ou não? Não vou sair a perguntar às pessoas na rua. Vou online, procurar a oficina mais próxima e chego no site desta oficina e tentar saber o que é que as pessoas, o que é que os clientes, quais são os feedbacks, reviews dos clientes sobre essa oficina. Ok? Se for bom, confio e levo lá o carro. Se for má, obviamente não levo. Quem diz a oficina, como exemplo, diz quem vai comprar, por exemplo, um telemóvel, faz exatamente o mesmo. Vai online, tentar saber o que é que as pessoas disseram, as pessoas que já tenham utilizado este telemóvel ou esse telemóvel, o que é que disseram. Hoje, o mundo funciona assim. Por isso, é importante receber feedback dos clientes. Agora, mais do que receber feedback dos clientes, mostrar testemunho dos clientes é uma forma eficaz de demonstrar a credibilidade que as pessoas têm em relação ao seu negócio, certo? Faz sentido. Se fizer sentido também para si, ótimo. E estou aqui para fazer o seu site. Mas, ter uma página do seu website dedicada apenas a mostrar o que os seus clientes dizem sobre si e sobre os seus produtos é uma forma fantástica de incentivar as vendas e criar mais confiança. Óbvio. Não é, por acaso, quando vamos a um restaurante ou saímos de um restaurante ou vamos a uma loja, hoje quase que os serviços imploram-nos para dar um feedback, para dar um review online ou dão-nos algo em troca para podermos dar um review positivo. Há quem peça mesmo. Podem-me dar cinco estrelas, por favor. Porque as pessoas, hoje em dia, antes de comprarem um serviço, antes de adquirirem um produto, vão ver o que os antecedentes, os clientes anteriores, disseram sobre este produto, certo? Faz sentido para si ter um website. Eu estou aqui. Ótimo. Se tudo isso que eu disse anteriormente não bastasse, pense no seguinte. Ter a possibilidade de ter a sua loja aberta 24 horas por dia, todos os dias da semana, 365 dias do ano. Se não for fenomenal, não há outro adjetivo. Entretanto, ter um website permite aos clientes visitar o seu negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quer queiramos verificar apenas a que horas as lojas abrem, podemos fazê-lo online, ou procurarmos um presente a altas horas, a internet permite-nos fazê-lo fora do horário normal. Então, meus amigos, se for um músico, se for um escritor, se tem um bar, uma discoteca, um serviço, obviamente, precisa, hoje em dia, estar online. Quer queira ter o mecanismo de venda online, de vender os seus produtos online, ou apenas divulgá-lo. Estou aqui, e terei todo o gosto em tornar a sua empresa, o seu negócio, o seu serviço online. Aqui estão os meus contatos. Podem visitar o meu website, emiliotavareslima.com, ou enviar-me, simplesmente, o e-mail para emiliolima4 arroba gumail.com. Terei muito gosto em poder tornar esse sonho de muitas empresas realidade. E falo aí com um tempo recorde, e um preço muito competitivo. Gosto do que faço, e sei fazê-lo. e posso lhe mostrar alguns exemplos dos sites que já tenho criado para clientes alguns, como exemplo. E começando, obviamente, para o meu próprio site, criado por mim, ok? Estão a ver o site emilio tavareslima.com.br É o meu site, onde tenho as informações sobre mim. Aqui está. Esta é a página inicial do site, emiliotavareslima.com, escritor, poeta e agente literário. E tem a minha biografia, o autor, todas as informações resumidas, e quem quiser ler mais consegue. O que lhe posso ser útil, ok? Sou agente literário, crie o seu website, quer editar o seu vídeo, são todos os serviços que eu ofereço, e, obviamente, terei muito gosto em fazer e trabalhar. E aqui tem feedback de muitos clientes também que trabalharam comigo. E posso vos mostrar, por exemplo, ao virem aqui, saber mais sobre mim, conseguem ter as informações, mais informações detalhadas sobre o que faço. E se quiserem contactar-me e subscrever o meu website e receber meus newsletters, informações, blogs, posts, que eu vou fazendo, podem pôr o vosso nome, e-mail e enviar-me. Outro sim é, por exemplo, caso queira comprar ou conhecer os meus livros, neste caso, se quiser comprar, podem vir à livraria, a livraria, aqui, onde estamos, e conhece, e podem adquirir os meus livros no formato, alguns no formato online, apenas, virtual, e conseguem ter o livro exatamente na hora. Nos vossos devices, o telemóvel, iPad ou computador, podem adquirir e-book do meu site, tudo criado por mim, conseguem vê-lo, conseguem conhecer-me melhor todos os livros que tenho partilhado, basta vir aqui nos livros, conseguem ver os recumensos que já escrevi, os livros de poesias que já escrevi, antologias de que sou mentor, e também antologias onde participei, conseguem ver todos os livros onde deixei um bocadinho de mim. Voltando aqui em cima, que conseguem, entretanto, vir ao blog e saber mais sobre mim, ok? Aqui no blog, conseguem ver, por exemplo, o lançamento do livro Praço Teu, Museu e Pátria Minha, a nota de imprensa, podesse eu em poema de Xanana Guzmão, mais, mais, mais blog post que vou criando e se subscrever o meu site, conseguem receber todas as informações e mais, conseguem falar diretamente comigo, basta clicar aqui no site chat, automaticamente a partir do site, recebo notificação no meu telemóvel e consigo responder a tempo e hora. E se tudo isso não bastasse, conseguem contactar-me e por aqui enviar o e-mail, escrever as vossas mensagens e pronto, enviar-me um e-mail. Outro website que eu posso vos mostrar, seria também um website de cliente para poderem ter noção. este website é Odor by Dreia Rodrigues, cliente residente em UK, que vende velas serras para o celular estar ainda mais cheiroso. Muito bonito este site, muito simples, a imagem mesmo que o cliente pediu e conseguem ver, por exemplo, mais informações aqui, produtos de cliente e conseguem exatamente comprar, é um site com funcionalidade de e-commerce, vir aqui no shopping, conseguem exatamente adquirir os produtos e ter. Este é um exemplo e há mais mais sites que já criei para os clientes e podem ver Emma Dolls também, que é um outro site, conseguem ver, esta página inicial com todas as bonecas com trajes africanas, fabrico de bonecas e aqui está minha moça, os meus filhos e sobre nós conseguem ler a história por detrás da criação deste negócio e não só, é um serviço que luta pela igualdade de direito e dar vozes às crianças que não tem vozes e lutar pela educação das crianças e muito mais, muito mais, é um serviço do que aconselho e conseguem vir à loja, adquirir os produtos e espaço de empoderamento que é um dos serviços também que Emma Dolls partilha, aqui espaço de empoderamento são as crianças que os pais concordam em partilhar as imagens, amigos do Carlos é um outro serviço também, entretanto, bem, penso que já tenho muitos exemplos e tenho ainda fez mais recentemente outros sites para clientes inclusive na Guiné-Bissau, estou disponível para ouvir e falar e discutir convosco a possibilidade da criação do seu website e marcar a sua presença online, estar onde os clientes espaçam mais horas e poder divulgar melhor o seu serviço. Contacte-me hoje para que amanhã possa ter os seus serviços já disponível online ou quanto antes. Assim sendo, termino este vídeo agradecendo desde já a vossa atenção. Se gostar do vídeo, por favor, deixe-me saber e como vos disse feedback dos clientes reviews das pessoas que tenham acompanhado os vídeos também dá-nos força para poder continuar a fazer aquilo que mais gostamos. Mas não só isso, mostrar aos outros de que há quem tenha aprendido e tenha tido conhecimento e poder passar para os outros. Subscreve o meu canal, dá like para que Google possa divulgar esse vídeo a mais pessoas. Muito obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora. Eu sou Emílio Tavares Lima. Tavares Lima.